Bora Foguinho, tem que testar o Cebeta, eu gosto de brincar com ele, vai Foguinho, canta! Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal Criar e Preservar, eu sou o Ricardo, eu sou o Wander, só para quem não conhece a gente, seja bem-vindo aqui no canal Criar e Preservar, olha! Vamos dar um salve aqui para a rapaziada, beleza? A Deito Alves, ele falou e aí, mas vamos dar um salve para ele. Cebiteiro do Piauí, salve galera, salve! Vou dar um salve, fica só calado, oxe! E o último aqui é o Cebito Hulk, que ele já vem comentando em nossos vídeos também, manda um salve, salve aí! Rapaziada, acabei esquecendo, tem um parceiro aqui, olha! Tem um Cebito bom também, beleza? E aí rapaziada, vocês como podem ter visto aqui, nós estamos na campeada novamente, faz um tempo que a gente não vem para essa praça, vamos lá, olha como é que está! E vou explicar a vocês como é que eu deixei ela assim, sem precisar andar com ela, beleza? E ela está assim ainda, está os caras lá, tem um Cebito do parceiro aqui, vê como a gente está ali, olha! E a do Ricardo está ali, beleza? Mas já que é Foguinho cantando desse jeito, olha! Rapaziada, vou falar simples e fácil, é uma coisa fácil de fazer, beleza? Para vocês aí, fazer com o Cebito, com qualquer parceiro aí que você estiver na sua casa, vê só! Muitos caras quando tem um Cebito, bota muito cantoria de Cebito, né? Aquele duelo de Cebito, vídeo e tal, é bom demais aquilo ali, mas... Eu fiz um teste com a Foguinho, com a Cebito do Ricardo, fiz um teste com elas e deu certo! É o seguinte, peguei um vídeo de vários pássaros cantando, beleza? E botei! Rapaziada, parece que foi melhor do que só o Cebito duelando, porque eu acho que assim, eles pensaram que estava na natureza, não tenho uma ideia, Mas eu acho que eles se sentiram melhor... Aí foi isso, aí cantaram mais... E tá assim, cara, a Cebita... É o que que tem aí? Canário... Apareceu um canário aqui da... Aí, é... Simplesmente isso, vários passarinhos cantando... Fala o teste na sua casa para ver se dá certo ou não... Olha... Tá vendo aí, rapaziada? Faz esse teste em casa aí... Bora, Foguinho! E outra coisa, velho... Sempre o modo de canta... Tá cantando aqui... Vou ver se eu boto ali... Com o que eu fizer a diferença, beleza? Vamos ver se o Foguinho não vai me passar vergonha... Ó... Cantando aqui de boa... Vou pegar ele aqui... Olha, rapaziada... A zoada... Sim... A bela ali do Ricardo... Do parceiro ali, ó... O pai não tá saindo do Incivite para cá não, mais... Não tá deixando nada, velho... De volta é porque a gente não vem na praça, não? Olha, agora está na mão. Olha só rapaziada, eu vim agora para fazer o teste para ver se o negócio deu certo mesmo. Olha como é que ela está, e olha onde é que eu estou, no chão aqui, em uma quadrazinha velhinha, está ali no chão rapaziada, estou fazendo o teste aqui com ela, olha, e foi só isso que eu fiz, peguei um monte de pássaros cantando, botei lá e bicho, deu resultado na hora, tanto ele quanto o do Ricardo começaram a cantar à vontade, os outros pássaros que tem lá também começou a cantar, bicho, e é isso aí, é porque eu acho assim, que ele se sente como se estivesse na natureza, ele se sente melhor, né, naquele ambiente ali, tem uma maneira de foguear o passarinho, entendeu, muita gente nunca soube disso, eu acho, e nem sabe, mas faça o teste aí com o seu cibito em casa, bota aí vários pássaros, bora foguinho, mostra aí, olha, aí eu gosto assim cara, eu gosto de pegar o passarinho e testar, entendeu, já testei ele com os caras que já veio aqui, que tem no vídeo aí, a foguinho um perto do outro para ver se cantava, cantou, eu testo a foguinho no chão, teste a foguinho em vários locais, para ver se o cibito está assim, cantando em qualquer lugar, entendeu, e está assim aí lá, olha, cara, eu sei que, cara, eu posso falar para você, alguém dizer, ah, seu cibito é ruim, ligo, trago você e vamos testar aqui um no outro, e uma coisa que eu não gosto de chegar um rapaz e chegar para você e dizer, ah, seu cibito é ruim, pô, não desvaloriza o passarinho de ninguém nenhum, bicho, cria o seu à vontade, cada um tem um cibito que pode, passarinho que pode, foguinho do jeito que pode, então não chega a mangar de passarinho dos outros, não é que isso é feio, vai, 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 foguinho, e aqui tem esse cibito cantando, a do Ricardo está cantando aqui só ali, a do colega da gente também está cantando para caramba ali, e é assim, eu testo a foguinho em tudo que é canto agora, e é para ela ficar mais doida ainda, olha onde ele está ali, e aí, Ricardo, tem que testar, eu gosto de testar, eu gosto de brincar no caso com o meu cibito, aí de vez em quando, ontem mesmo eu estava aqui com o dedinho, né, brincando com o foguinho, e o colega da gente chegou para a gente e disse, ih, vai viciar o cibito, nada vicia não, brinco de vez em quando com ele, que eu gosto, e já é um costume que ele tem que ter comigo, até então o Ricardo mesmo, a gente uma vez estava ali na frente, perto de casa, e o Ricardo botava o dedinho, ele mal vinha, quando eu ia, ele vinha na hora cantar, então assim, é um costume que eu estou botando o cibito para ficar comigo, entendeu? Bora, foguinho, tem que testar o cibito, eu gosto de brincar com ele, vai foguinho, canta, olha, é muita melodia, E aí? Rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? O Ricardo está ali, deixei um cibito aqui para dele, quase desce, não foi tanto para ganhar aula não, mas eu finalizando aqui com a foguinha cantando para vocês, usa lá a dica que eu falei, cara, se você for novo, já se inscreve no canal, E deixa aí teu like, teu comentário, tua dúvida, que a gente vai, que a gente poder ajudar nós, manda aí para vocês, beleza? É o seguinte, cara, usa assim aquela dica, tenta aí, se der certo para vocês, comentar lá no vídeo, beleza? Que nos ajuda aí, sabe se o que aconteceu comigo, que me ajudou, ajudou vocês também, é bom ter um prazer de ver que eu consigo ajudar vocês aí também, beleza? Beleza? Olha aí, só tem pouca gente, não vem aqui para a praça, fiz o teste com aquele canto de vários pássaros, que tá aí, ó. Então foi o teste de cibito de vocês, para vocês foguerem a mais, beleza? Os vídeos que eu achei, não tem cibito no meio, né, cantando, eu queria achar, não consegui, eu vou ver se eu faço um vídeo editando, até para me esquentar em casa mesmo, o meu, boto vários pássaros e um cibitozinho assim no meio, né, cantando e tal, para ver se ele se anima mais e mais ainda, beleza? Mas, como é que ele tá? Um cibito que esteja no trato, aí, limpei agora de manhã, antes de ir andando, como é que ele já tá? Aí chegar em casa, dou uma enjeitadinha, se der tempo, que ainda tenho que levar minha esposa no trabalho, aí quando chegar, eu vou editar o vídeo, e aí, rapaziada, é luta após luta, né? Quer dizer que a gente tem tempo de cuidar, não, a gente sempre arruma um tempinho para cuidar, para fazer um vídeo para vocês, estava um tempinho sem vídeo, né, fazia uma semana já, mas tá aí de novo, das eleições também, já comi um tempo, fazer um vídeo, mas também não deu, mas tá aí, vídeo aí, bora foguinho, dá um chá aí para a galera, eu finalizo o vídeo por aqui, já deixa o seu like, se você for novo, já se inscreve, beleza? Então é nóis, cara, vocês cada vez mais, e compartilha o vídeo, rapaziada, compartilha aí, para chegar logo nos mil inscritos aí, para fortalecer a gente, porque isso não, a gente vê que está indo bem, a gente posta mais conteúdo para vocês, tá ok? Então compartilha aí, cara, o que eu tenho aqui de novidade, a gente já passa para vocês, criação, beleza? Está ali o néctar, já está sem o mel, e acabou o mel, eu tenho que comprar, farinha láctea também acabou, então é isso, mesmo que acabando, nós já é um trato, limpando a gaiola, e o que tem, a gente bota, tá aí, beleza? Até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo, rapaziada, fiquem com Deus, falou, tchau! Tchau!